Agradeço a todos vocês que estão nos vendo tanto presencialmente quanto no online. Eu sou o coordenador do Núcleo Fé e Cultura aqui da PUC, meu nome é Borba, e sou particularmente grato à equipe que preparou esse evento. Várias pessoas se organizaram, fizeram um grande esforço, e nós somos aqui apenas anfitriões, a gente apenas está emprestando a casa para vocês, e somos muito gratos por essa oportunidade, que nos é dada por vários fãs, digamos assim, do Tolkien, vários admiradores do Tolkien que nos ajudaram para fazer esse evento, e pelo Movimento de Comunhão e Libertação, através particularmente da sua revista, a revista Passos. Por que esse movimento, Comunhão e Libertação, e essa revista quiseram fazer esse evento? Basicamente porque o fundador de Comunhão e Libertação, Luiz Giussani, escreveu um livro, que é o livro básico dele, chamado O Senso Religioso. E o que esse livro tem a ver com o Tolkien? Basicamente, tanto o senso religioso como a obra do Tolkien, são um convite para que nós possamos contemplar e viver o mistério que existe no mundo. Todos nós sabemos que todos os dias nós pedimos ardentemente para que o mistério fale conosco. Não importa se nós somos religiosos ou não, se somos dessa ou daquela religião, o que interessa é que todos nós, seres humanos, queremos que alguma coisa nos tire todos os dias da mesmice de sempre, dos sofrimentos. E essa é a experiência religiosa. Mais do que uma experiência, talvez, de crer em uma pessoa, em um Deus, em uma pessoa específica, a experiência religiosa é, em primeiro lugar, esse nosso diálogo com o mistério do mundo. E toda a obra do Tolkien é um contemplar e registrar, através das suas figuras, dos seus personagens, esse mistério do mundo. Os seus personagens vivem o mistério do mundo, assim como nós, talvez de forma inconsciente, também vivemos. Por isso, o Núcleo Fé e Cultura ficou muito contente de ter essa chance de ver junto, tanto o senso religioso como a obra do Tolkien. E, por último, eu quero passar a palavra para o Rafael Marcoccia. Ele é, aqui eu vou começar dizendo que ele é um ex-aluno de Ciências Políticas da PUC, mas ele é professor também da FEI. Atualmente, ele é professor da FEI, mas sabe como é que é? Na casa, a gente sempre puxa a brasa para a nossa sardinha. Agradecemos muito ao Rafael por estar aqui para ser o mediador desse encontro e ele agora vai ter a palavra. Obrigado, Rafael. Obrigado, Borba. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Também queria dar as boas-vindas para aqueles que nos acompanham na transmissão online, aí nos mais diversos canais. É um prazer, de novo, falar de novo, participar desse encontro com vocês. Eu queria chamar os nossos convidados, aqueles que vão hoje nos brindar aí com o seu conhecimento sobre Tolkien, ajudar a gente a aprofundar um pouco sobre a sua vida ou suas obras e fazer uma aproximação justamente com o senso religioso. Então, eu queria, em primeiro lugar, chamar a Luana Rufino. A Luana é graduada em Economia pela UFRJ, tem mestrado e doutorado também em Economia pela mesma instituição, com especialização em Economia da Cultura e na Indústria Audiovisual Brasileira. Bem-vinda! Em 2014, tornou-se especialista em Regulação da Ancine. Desde 2015, foi coordenadora de Monitoramento de Cinema, Vídeo Doméstico e Vídeo por Demanda da Superintendência de Análise de Mercado da Ancine. Em 2017, se tornou superintendente de Análise de Mercado e em 2019, assessora da Diretoria da Ancine. Em 2020, tornou-se secretária executiva e em 2021, secretária de Políticas Regulatórias. Em 2022, adquiriu o título de Master of Public Policy na Columbia University de Nova Iorque. Bem-vinda, Luana! Queria também chamar o Diego, o Diego Clautau, bacharel e licenciado em História, mestre e doutor em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, um amigo de longa data aí, né? Daqui da PUC e também lá da FEI, né? Professor do Colégio Catamarã, do Centro Universitário FEI e professor convidado do curso de pós-graduação Lato Senso em Teologia e Ensino Religioso da Faculdade de Teologia aqui da PUC São Paulo. Participa do grupo de estudos mitopoéticos na Universidade de São Paulo e do grupo de pesquisa Protestantismo, Religião e Arte na PUC Minas. E é o autor do livro Metafísica da Subcriação, A Filosofia do Mito em Tolkien. Bem-vindo, Diego! Obrigado! E por fim, queria chamar então o nosso outro convidado, o Rafael Soares, o bolseiro. Rafael é formado em Sistemas da Informação, com MBA em Segurança da Informação, é desenvolvedor profissional, é casado com a Isabela, pai da Lorena e da Cecília, liderou os Ministérios de Louvor, Jovens e Mídias nas igrejas onde congregou, estuda Tolkien e sua obra desde 2003, tornando-se um dos principais influencers do assunto na atualidade, e ele produz um conteúdo semanal sobre o universo de Tolkien no canal O Bolseiro desde 17. E ele, o Rafael Bolseiro, é uma das grandes referências entre os estudiosos de Tolkien no Brasil. Obrigado pela presença e bem-vindo! Bom, bom, então, em primeiro lugar, eu agradeço o aceite de vocês de participar aqui do evento e de a gente conversar um pouco sobre a vida, a obra e o pensamento do Tolkien. E eu queria, então, fazer uma primeira pergunta, e aí eu já dou os três, tá bom? E aí cada um responde a partir da sua experiência, do seu ponto de vista. A primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é a seguinte. Quando a gente começa a ler Tolkien, ou pensando numa pessoa que eventualmente tenha recebido um presente, um livro, Senhor dos Anéis, por exemplo, e começa a ler, e ele se interessa por aquilo, depois ele vai, sei lá, ele gosta muito do Senhor dos Anéis, aí depois ele lê os apêndices ali do final do livro, depois alguém fala pra ele, pô, lê o Hobbit também, que conta imediatamente antes da trajetória do Senhor dos Anéis, e depois ele começa a gostar e vai se aprofundando nesse universo, ele começa a ler o Cimarillion, e aí vai. E ele vai entrando nesse universo, e ele vai percebendo que aquele Senhor dos Anéis que ele começou a ler no início, não é um livro qualquer, ou uma história que tá lá isolada, mas ela tá envolto num mundo muito maior, né? Se a gente pensar no Cimarillion, que conta justamente a história, né? Tem o mito da criação, enfim, a história do mundo. Então, quer dizer, Tolkien faz esses livros, e esses livros estão envolvidos num universo muito maior, né? Ao mesmo tempo, Tolkien sempre, frequentemente nas suas cartas, ele sempre afirma que Arda, que seria a Terra, é o nosso mundo, que ele é situado num espaço imaginário, mas ele diz claramente, por exemplo, que a Terra-média é a Europa, ou afirma também que alguns lugares colocados nas histórias correspondiam a certos lugares específicos da Inglaterra, né? Quer dizer, ele tá num mundo imaginário, ele tá inserido, desculpa, num passado imaginário, mas ele não é um mundo imaginário, né? Ele é um mundo mediado pelos seus olhos, que é descrito com meticulosidade, precisão e obsessão por detalhes que poucos têm. Então, a minha primeira pergunta, ou as minhas primeiras perguntas pra vocês é o seguinte. O que o leva a criar esse mundo inteiro, né? Como que vocês concebem esse método Tolkieno de trabalho, da criação, das subcriações? Como que vocês percebem o mundo primário de Tolkien? É claro, e aí vai uma última colocação, hoje a gente vê uma série de séries fantásticas que tentam mais ou menos fazer esse mundo, né? Colocar esse mundo e tal, mas parece que, não sei se é uma impressão errada ou não, parece que antes de Tolkien não existia isso, não sei, Tolkien foi o primeiro a fazer isso, então, passa a palavra a quem começa, Luana? Pode ser? Boa noite. Queria agradecer o convite. Muito bom estar aqui falando hoje de Tolkien. Começando todas as perguntas, né, que você fez pela última. se ele foi o primeiro. Não foi o primeiro. Toda pessoa, todo criador de histórias, ele tem essa vontade de criação, né, de subcriação. Mas eu entendo, pelo menos no mundo moderno de hoje, que foi o primeiro a fazer de uma forma tão radical, tão sincera, tão apegada aos detalhes, que mostra como ele mesmo vivia, né? A literatura, para ele, não era um fim em si mesma. Não era, na verdade, um instrumento de trabalho, mas a literatura era, na verdade, um fim em si mesma. Ele não estava usando a literatura para fazer proselitismo, para converter as pessoas. Era um bem em si mesmo. É um desejo de beleza e de criar beleza. E é a partir disso que ele começa esse percurso e esse caminho, né? E essa atenção aos detalhes que o Rafael estava colocando é o que mostra ele como um grande criador. Ele realmente tinha uma fé na obra literária, no que a obra literária pode fazer. E isso eu penso também do Simarillion, né? Que você citou, pensando logo no início, né? Na polifonia da criação, como ele mesmo dá aos subcriadores, aos Valar, esse poder de subcriação. Então é algo que Ilúvatar, né? Eru Ilúvatar dava aos próprios Valar, subcriadores. Mas não é... Você vê que esse caminho, ele não é feito a partir de uma ideia, de um projeto. Eu vou ser um grande artista, eu vou ser o gênio da fantasia moderna, eu vou influenciar todos, inclusive jogos, né? Games, tudo que a gente tem. Foi ele o ponto de divisor de águas, o grande ponto de divisor de águas. Mas isso não foi um projeto, foi seguindo um caminho e principalmente uma dedicação mesmo, mas uma honestidade com o seu percurso pessoal e humano. Você vê, quando ele era criança, ele fazia esses desenhos, que são muito bonitos, né? Inclusive, mas não são a grande obra de arte de Tolkien. E depois, ele começa a escrever poemas, ele acha que é isso que ele tem que fazer, que esse é o caminho dele, escreve músicas, e depois percebe que não é exatamente isso. Faz mapas, né? Então, ele vai construindo todo o mundo, aos poucos, e vai ajustando com a realidade dele. E é bonito ver essa obediência à realidade, inclusive em relação aos filhos, né? Porque uma vez na universidade, quando ele pensa que vai criar essa alta mitologia, né? Essa alta mitologia fantástica, ele entende a partir dos seus próprios filhos que não podia ser algo tão complexo. Então, ele vai mudando e vai ajustando. E o lançamento do Hobbit se dá por um motivo econômico, financeiro. Ele tinha ali que publicar e tinha que entregar o Hobbit. Então, ele já tinha todo esse legendário, né? Constituído. Mas ele mesmo não achava que era bom o suficiente. por um motivo financeiro, publica o Hobbit. E depois faz tanto sucesso, né? É uma obra tão bonita, apesar de simples, bastante bonita, e faz a sua obra-prima, que é o Senhor dos Anéis. Então, o que eu vejo, né? É que não é... O único modo de você conseguir chegar é a partir de um caminho mesmo. Não tem como você... A partir do seu percurso pessoal, e não tem como você chegar nisso sem obedecer a sua própria realidade. E isso ele fez. Ele fez, ele enfrentou... Ele fez de tudo, né? Até participou de guerras, seus filhos também. Mas isso... Nada disso impediu a... Impediu a pessoa dele. A trilhar o caminho pessoal dele. E a partir dessa busca, né? Que ele descobre o que ele verdadeiramente é. Que é um criador, um grande criador de histórias, né? Tem essa genialidade. Então, eu não sei. A partir disso que eu vejo... Que como ele diz mesmo, né? O mundo secundário, a partir da sua própria visão do mundo primário, do que ele concebe como primário. É a visão de vida dele. Em várias das cartas, ele escreve que essa passagem daqui aconteceu, é próxima ao que eu vim e vencei. Então, é claro que ele não transporta a realidade dele para dentro da obra. Mas ele mostra na obra dele o que ele vive, ou como ele enxerga o mundo. E isso é outra coisa que é muito bonita de ver. Mais bonita ainda, né? Que você descobre qual é a profundidade humana desse escritor. Que não só fez uma obra lindíssima, mas revela, né? Ele foi descobrindo ao longo do seu próprio percurso como chega lá. Ele não sabia de fato. E isso é bonito, porque é inesperado, né? É realmente... É o caminho da própria vida. Então, eu acho que esse método tolkiniano não é um método, porque não é automático, mas é viver a vida, a realidade, da forma que dá e viver com zelo, com profundidade. Responder à realidade, né? Bem, boa noite, então, Rafael, Luana, Rafael, certo? Boa noite, meus presentes. Quero saudar também o padre Castro, que é um estudioso lá de Brasília, que está conosco também. Um grande amigo também presente conosco. Primeiro, eu queria dizer que estou muito contente, eu estou muito emocionado de estar aqui, porque eu fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado e um pós-doutorado nessa casa. Então, eu estudei aqui de 2002 a 2015. E, embora atue como professor convidado do programa de pós-graduação da Faculdade de Teologia, dessa casa, é lá no Ipiranga, a Faculdade de Teologia. Então, a Ciência da Religião era aqui. E eu agrado a história aqui. Então, eu estou muito emocionado. Acho que há oito anos que eu não venho aqui nessa casa, que eu não entro aqui nesse espaço. Então, depois de tanto tempo, e de estar aqui por esse motivo, é muito realizador. Então, dito isto, certo? O Tolkien tem um ensaio de 1939. Ele era professor de Oxford de Filologia. Ele tinha a cadeira de anglo-saxão, depois ele teve a cadeira de literatura e língua inglesa. E ele seguiu e se aposentou nessa cadeira, nessa cátedra. Ele escreveu alguns artigos acadêmicos sobre Beowulf, que é o primeiro poema em inglês, que a gente tem em registro, do Old English. E escreveu sobre literatura medieval, Sergal, In the Green Knight, alguns textos do Exodus, Uncreen Wise, quer dizer, uma série de estudos filológicos mesmo. Para quem não conhece filologia, a filologia é mais ou menos o estudo das línguas, conforme a gente desenvolveu a história, o tempo, sua estrutura gramatical, sua semântica, sua forma de organização. Tolkien era um cara especialista em línguas. E ele também era um escritor de ensaios sobre literatura, sobre teoria literária. E esse ensaio que eu falei, On Fair Stories, é um ensaio de 1939, que ele dá uma conferência na Universidade Escocesa, a St. Andrews, e tinha acabado de começar a Segunda Guerra Mundial. E ele continua escrevendo esse ensaio até 1943, onde mais ou menos se dá uma virada na guerra, a Mussolini se rende em 1943, e aí você tem a continuidade da guerra com os japoneses e com os alemães, e a Inglaterra já é um brilho de esperança de finalizar com aquilo. E ele publica isso em 1947, porque não tinha papel para publicar depois da guerra. Então, em 1947, ele publica esse ensaio, On Fair Stories, a Universidade de Oxford publica esse ensaio. Ah, e entre esse tempo, ele escreveu o Senhor dos Anéis. Assim, como estratégia de descanso. E nesse ensaio de 1939, eu acho que está a chave para a gente entender essas questões mais teóricas. Porque o Tucho é um tipo de cara que tem uma vantagem interessante de estudar. Além dele ser um artista, indicado ao Prêmio Nobel algumas vezes, conforme vai passando, a gente vai descobrindo, quantas vezes ele foi, são 50 anos. Ele foi sugerido, mas foi negado pelo centro de decisão lá do Nobel. Ele também é um teórico. Ele também é um teórico. Então, além dele ser um belo artista, ele é um teórico. Então, esse ensaio de 1939, que ele vai escrevendo até 1947, é o tempo que ele está escrevendo o Senhor dos Anéis. Ele publicou Hobbes em 1937, e ele continua desenvolvendo, logo depois é um sucesso, pede uma continuação, ele continua escrevendo o Senhor dos Anéis até mais ou menos 1949. E o Senhor dos Anéis é publicado em 1954. E ele escreve esse ensaio teórico até 1947. Então, ele está produzindo e pensando, teoricamente, o que ele está fazendo. E é muito interessante ver isso. Como é que alguém que é um artista, produzindo uma obra de arte única, e ao mesmo tempo alguém com capacidade intelectual suficiente para pensar no que ele está fazendo. Se vendo em ação. Não é assim? Ele está se vendo em ação. O pensamento dele, a situação que ele lia o mundo, a reconstrução do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, certo? E com uma bagagem intelectual de um filólogo que estuda a língua inglesa no seu começo. Um estudo acadêmico dele sobre Bill Wolf de 1936, até hoje é citado. Então, para responder essa pergunta, certo? Eu acho que dois conceitos eu vou tirar desse ensaio do Unfair Stories de 1939. Que é o conceito de subcriação e o conceito de consistência interna de realidade. Inner Consistence of Reality. De subcriation. Um artista não é um criador. Um artista é um subcriador. E por que ele é um subcriador? Porque a criação é a realidade. O mundo primário é o mundo tal qual existe. E o subcriador é alguém que está subordinado a essa criação. Porque uma boa criação precisa ter uma consistência interna de realidade. Tem um monte de gente que pesquisa essa consistência interna de realidade, vai bater lá na poética de Aristóteles. Cistese é o tom pragmatum. Uma coisa assim, meio que a coerência dos atos. Como a ação dos indivíduos. Mas também o Tolkien apresenta essa consistência interna de realidade um pouco com a ideia de verossimilhança e necessidade que o Aristóteles apresenta na poética também. Uma boa história, ela precisa ser coerente, logicamente. E segundo a tradição aristotélica, não precisa ser coerente teoricamente porque ela se basta nela mesma, dentro do texto. Mas ela tem um diálogo com a realidade. O bom poeta, o bom metaforizador, é aquele que apreende bem a realidade. Que sabe a relação entre as coisas e os nomes. E aí eu posso fazer brincadeira poética. Que tem como objetivo a beleza. Então o Tolkien é um subcriador porque ele acha que o poeta deve contribuir para a realidade. Enriquecer a realidade. Florescer a realidade. O desfolhe, como ele fala, da realidade. Então o subcriador, ele é, antes de mais nada, alguém que percebe com muita atenção a realidade. A criação de Deus. E obviamente ele vai chegar aí, né? Porque se a gente olha com muita atenção para a realidade, a gente vai perceber que ele é um presente. Certo? Que tem um criador. E o artista se coloca como analogia desse criador com um subcriador. Por isso que ele precisa ter consistência interna de realidade. Porque ele precisa saber. E que realidade é essa? Vendendo muito rapidamente aqui, ó. a resposta. Poderia fazer um longo processo. A gente discute muito isso lá na pós-graduação da PUC, certo? Vai conversando bastante sobre cada ponto. Mas de maneira muito sintética, são dois grandes aspectos que ele apresenta. E aí a relação com o mundo, certo? A questão moral. O bem e o mal. O vício e a virtude. Desde o princípio da literatura acontece isso. E obviamente a guerra. Desde o Homero. É o grande lugar onde se revelam os piores vícios e as mais esplêndidas virtudes. Porque é o drama. É uma tragédia. Como diz Aristóteles, a virtude resplandece no infortúnio. Então, a guerra é o elemento fundamental da literatura. Como metáfora, seja. E as condições metafísicas. Não só o que é um ato bom ou o que é um ato mal, mas o que é o bem e o que é o mal. O que é o absoluto, o que é o relativo, o que é o poder, quem está subordinado ao poder, o que é a natureza, o que é a hierarquia dos seres. Então, moral e estrutura da realidade são os dois elementos necessários para ter uma consistência interna de realidade. E uma boa subcriação precisa ter isso. Só que por que é subcriação e não fotografia? Porque é o drama da arte moderna, certo? Se a gente tem fotografia, é porque eu vou pintar o realismo. Aí vai fazer surrealismo, vai fazer... Certo? Eu preciso desenvolver uma série de outras coisas. E, obviamente, eu preciso ser artista. E o artista quer contribuir, porque ele quer ser original. Eu não posso fazer uma grande alegoria que eu digo que três, quatro coisas são aquilo e, ah, tá, já entendi. E aí a figura que eu criei não serve mais. Ela só é um selo para esconder aquilo que é verdadeiramente importante. Mas aquilo que eu criei é importante. A criação pode ser um sinal de Deus, mas ela é importante. Ela não é uma coisa... Ah, tá, já descobri, então eu vou virar um monte de plotino. Não é nem tomar banho, né? Porque eu sei que o corpo não serve para nada, porque o que importa é lá, então... Quer dizer, a realidade é importante. E a imaginação é importante. Então o artista, quando ele produz alguma coisa, ele quer ser um original. Então é subcriativo mesmo. Porque eu estou contribuindo com algo que não existe na criação. Ele precisa ser não existente. E esse jogo entre a criação de algo que não existe, mas inserido numa estrutura de realidade coerente com a criação, é isso que é a genialidade dele. É isso. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? E daqui não dá para ouvir muito, né? Então a gente fica naquela. Bom, vou tentar contribuir um pouquinho depois dessas aulas aqui, né? De vocês dois. Dessa genialidade de Tolkien. Respondendo a pergunta, Eu acho que, acho que não, tenho certeza, Tolkien não foi o primeiro a criar um mundo fantástico, a fazer uma obra tão maravilhosa, mas eu tenho plena certeza, plena convicção de que ele foi único, né? Único na sua genialidade, como pegando aqui o restante da fala do Diego, em relação à sua genialidade, foi tamanha, foi tão grande, que ele começou, acho que chegou num nível tão alto, que ele começou a linkar o seu mundo secundário, o legendário, a Terra-média, com o nosso mundo primário. A nível dele escrever uma carta e dizer que, não sei se todo mundo sabe, mas o Senhor dos Anéis se passa na Terceira Era, né? E ele disse que hoje nós estaríamos no final da Sexta, talvez Sétima Era, né? E isso é maravilhoso, porque ele conseguiu linkar até a data, porque os anos, as eras, e é interessante que ele fala, seguindo ali a ordem cronológica, estaríamos na Quinta Era. Ok, só que como os períodos se encurtaram, as eras avançaram mais rápido do que as anteriores, então estaríamos entre a Sexta e a Sétima Era, né? E aí tem todo esse link desse mundo secundário, que é tão palpável a nós, quando nós lemos, que parece que ele existiu mesmo, né? E eu acho que ninguém conseguiu fazer isso até agora, nem antes de Tolkien, nem depois de Tolkien. E falando um pouco até de tecnologia, a gente está vendo aí tanta inteligência artificial, né? Geradores de textos e imagens e tudo mais. E eu até cheguei a comentar sobre isso lá no meu canal, que conhecendo um pouquinho de tecnologia, nem nos próximos mil anos utilizando toda a tecnologia, a gente vai conseguir alcançar essa mente, devido a toda essa genialidade que o Tolkien teve, e toda a sua experiência, seu trajeto de vida tão maravilhoso, né? Que foi estudar e ser um professor em Oxford de filologia, né? Então, para simular tudo isso, são tantas condições, como que uma pessoa consegue passar pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, viver tanta coisa assim, e tão a fundo em tantos estudos, que é difícil nascer um próximo Tolkien aí, nos próximos mil anos. Queria, então, agora vir para uma segunda pergunta. O Bolseiro falou aí da genialidade de Tolkien, né? E como ele vai a fundo. E aí eu queria aproveitar um pouco desse gancho. A Luana também falou um pouco da polifonia da criação. O Diego falou da questão do bem e do mal, quando ele falava da questão moral. Então, juntando aí e reagindo um pouco aquilo que vocês disseram, porque pegando essa questão da polifonia da criação, quando a gente está falando de Arda, de desenvolver Arda, Eru, que é Deus, sugere um tema, que se cantem para se desenvolver e tem toda uma harmonia. Porém, Melkor, que é o anjo mais poderoso, ele introduz uma música dissonante para confrontar mesmo. E aí Eru faz, ele confronta de novo e ele fica espesinhando. Mas é muito interessante, porque o Eru, nesse mito da criação, ele não suprime essa desarmonia, mas ele propõe um novo tema. Ele usa dessa dissonância para fazer uma coisa ainda mais bonita que a primeira que ele tinha proposto. Ao mesmo tempo, o Tolkien escreve no legendário, assim, abre aspas, assim, exatamente como Eru falou, uma beleza ainda não concebida irá chegar a Ea e ainda terá sido bom que o mal tenha existido. Para mim isso aqui é, e ainda terá sido bom que o mal tenha existido. Nesse sentido, então, queria perguntar para vocês, como que Tolkien desenvolve o mistério do mal? Da corrupção e da morte em suas obras? Como que ele entende isso? E depois, se vocês pudessem aprofundar um pouquinho esse, entre aspas, método de Eru, que ao invés de suprimir a dissonância, utiliza para enriquecer ainda mais a música, tornando-a ainda mais bonita. Mesmo porque eu acho que, pensando no nosso mundo atual, que a gente não sabe muito lidar com o oponente, com aquele que pensa diferente, parece-me que tem algumas lições importantes aí. Então, vamos, queria que vocês aprofundassem essas questões. Por favor. Bom, é um tema até polêmico, né? Eu consigo enxergar um pouco, assim, nessa parte que Tolkien criou, em relação a essa dissonância, que existe desde o início, né? Desde a Gênesis, digamos assim. E talvez Tolkien, ele traz um pouquinho da religião, e também dos dias dele, bem como vivemos, então não há nada de novo debaixo do céu. E eu vejo que o tempo inteiro, trazendo um pouquinho, rapidamente, de Bíblia, e depois eu posso falar sobre os nossos dias, que a gente vê isso acontecer o tempo inteiro na história do povo de Deus, na história dos hebreus. A gente vê quando... Porque é muito parecido isso que o Tolkien escreve sobre Melkor, sobre a dissonância, sobre Ero transformar o mal em bem, ou utilizar aquilo ali, fazer algo melhor, com várias histórias. A gente pode ver a história de José, que ele mesmo declara isso depois para os seus irmãos. Ele foi traído, ele foi jogado, ele foi vendido pelos seus irmãos, que posteriormente foram as tribos de Israel. E ele fala que para os irmãos não ficarem assustados, nem com medo dele, porque naquele momento ele era o governador do Egito, ele poderia acabar com a vida dos irmãos. E eu estou pegando já o final, imaginando que todos conhecem a história de José. E ele fala exatamente essa frase, olha, o Deus converteu o mal que vocês me fizeram em bem. Então é muito parecido. A gente vê isso o tempo inteiro com Moisés também, quando o próprio faraó se levanta ali e manda matar os meninos e tem que colocar ele ali no cesto e ele vai sobre o rio e ali há uma provisão de Deus para o próprio povo de Israel em que Moisés é adotado pela filha de faraó e tem aquela criação e educação egípcia que serviu mais para frente para o povo no deserto. E por aí a gente vai vendo e então a gente vê que em nenhum momento tanto José, Moisés e tantos outros personagens bíblicos maldizem o próximo, maldizem aqueles que tentaram o mal contra ele. E em nenhum momento. E quando eles têm a oportunidade de fazer o mal ou se vingar, eles não fazem. Então trazendo isso para os nossos dias realmente essa questão de polarização, essa questão de discordância, de ideias e tudo mais é bem complicado. As pessoas estão um pouco mais exaltadas do que antigamente, mas pelo menos eu sinto isso por conta das redes sociais. As pessoas parecem estar mais zangadas. É complicado. Eu mesmo posso dizer um pouco sobre isso. Vou até falar algo um pouco polêmico sobre polarização, sobre divergência de ideias, de opiniões. A própria série da Amazon, a série de O Senhor dos Anéis, eu sofri muita perseguição só por gostar da série. Foi um pecado ter gostado da série. Mas fui chamado de vendido. Fora os xingamentos, vendido, lacrador e várias outras coisas. E um que eu gostei mais, um nome, eu sou do canal Bolseiro, e eles falaram que eu sou o embolseiro, que embolsa. Então eles vão melhor. E graças a Deus eu não reagi negativamente a isso, né? Infelizmente é triste para essas pessoas. Mas hoje você não pode ter uma opinião apenas, né? De qualquer coisa. Até política, então política nem se fala. É mais complicado ainda. E eu acho que a gente, o que a gente tem que trazer para as nossas vidas é em relação realmente ao amor. Quando Jesus, ele resume os mandamentos e as leis em apenas dois, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como que eu posso trazer tanto ódio sobre o meu próximo, sobre o meu semelhante dessa forma, né? Então acho que o segundo mandamento é que a gente tem que tentar colocar uma frase aí na nossa frente todos os dias e ler amar o próximo como a si mesmo, né? É o fenômeno da liberdade, né? O fenômeno da liberdade. Isso é... O toque foi chamado de gnóstico muitas vezes. Muitas vezes, sim. Muitas, 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 muitas. E pessoas que estudam o toque também foram chamadas de gnósticas muitas vezes. Certo? Então, a polarização é um fenômeno eleitoral mais recente por questões contextuais que a gente vive no mundo, mas sempre houve essa questão do medo da liberdade. Porque, de fato, a gente pode fazer muita coisa ruim, certo? Então, o mal não é uma ilusão. O mal é uma... Enquanto a ausência é uma realidade, certo? E o Tolkien tinha muito essa clareza. O que acontece no Melkor é que o Melkor ele participa de uma estrutura ontológica subcriativa que ele é mais poderoso que o Satã. Porque os Ainur, que são essa categoria da mitologia do Tolkien, eles estão entre os anjos e Deus. Do ponto de vista da hierarquia ontológica, como vai dizer Santo Agostinho, né? Então, as pedras, as plantas, os animais, a gente, os anjos e Deus. O Tolkien coloca duas categorias no meio dessa hierarquia. Ele coloca os elfos, que estão entre nós e os anjos. E ele coloca os Ainur, que estão entre os anjos e Deus. Então, é um negócio que não dá pra fazer uma relação direta. E aí, muita gente que gosta de cristianismo quer ficar enfiando pra montar e precisa encaixar que fica, obviamente, pra quem conhece literatura o Tolkien é ridículo. Então, pra um propósito proselitista, pra falar pros já convertidos, fica lindo. Ah, o Tolkien é católico, o Senhor dos Anéis é uma obra de um católico, então os Ainur são os anjos. Pra quem estuda Tolkien, isso se torna ridículo, assim. Não. Certo? Eles têm elementos angélicos, ele fala que são forças angélicas, mas ele também fala que são deuses. Então, é uma coisa da mitologia mesmo, né? É a questão do artista, como você tá trabalhando com Dante, colocando o centauro no inferno. Certo? Você tá trabalhando com outras formas de organização artística pra entender determinados universais, não naquela realidade concreta literária que você tá vendo. Então, o Melkor, ele é mais forte que o Satã, porque ele tem poder de subcriação não só do pecado, né? Porque o autor do pecado criou o pecado no estilo de desobediência. Mas o Melkor, ele tem poder de construção mesmo. Certo? Como todos os Ainur têm. Certo? Como tem a Havana. É claro que ele tá fazendo um diálogo muito grande com a mitologia pagã mesmo dos vikings, dos celtas, da mitologia grega, enfim. Ele tá fazendo esse diálogo literário a partir daí. Então, nesse nível de ser fantástico, quer dizer, um ser literário, como subcriação, mas ainda assim, esse exemplo que eu falava da subcriação e da consistência interna de realidade. Porque, ao mesmo tempo que o Melkor é mais poderoso que o Satã, ele não tem o poder de criar do ponto de vista do zero. Só quem tem o poder de criar do ponto de vista do zero é Ilúvatar. Ou Ipsos, esse subsistence, quer dizer, o ser subsistente é Eru. Ele concede um poder subcriativo ao Zainur que os anjos do mundo primário não têm. Não é? Puxa, por isso, não é doutrina católica, certo? Mas acho que, concordamos que também na Bíblia não aparece muito, certo? Então, obviamente, nesse ponto, o Melkor tem um poder que é, de fato, maior que o dos anjos. Só que ele não tem o poder. Inclusive, a queda dele é por isso. Porque onde está a chama imperecível? Onde está o ser em si? Não está comigo. Está só com o Eru. Ele achava que o Eru tinha somente um poder que ele poderia ter também. E essa foi a queda dele. Porque o Eru era essa força. Eu sou um servidor do fogo sagrado. Portador da chama de Anor. Go back to the shadow. You! Logando, quando fala, ele está falando disso. Eu sou a luz verdadeira. Você tem o The Flame of Udum. Você tem um fogo podre. Que não tem fonte nele mesmo. Você é poderoso, Balrog, do Senhor dos Anéis. Para quem não está entendendo o que está acontecendo aqui, eu estou fazendo uma referência, certo? Estou fazendo uma referência aos filmes do Senhor dos Anéis, naquela parte da ponte que o Gandalf está esperando e vem um Balrog que é um demônio e está aqui. Livro muito bom de você. Muito bom. É, muito bom. E aí o Gandalf fala, eu sou um servidor do fogo sagrado, aquele que mantém a chama de Anor. O teu fogo é um fogo podre porque você não tem a capacidade de ser em si e eu sirvo aquele que tem. O Melkor, embora ele pudesse ter um poder subcriativo de ordenar as coisas que o Satan não tem e construir elementos e construir formas, mas ele não tem a capacidade de criar do zero. Só a Eru tem. E é isso que ele fica com raiva. E o mal é isso. Quando a gente percebe que a gente não é capaz de fazer tudo e a gente se revolta contra essa nossa contingência, contra esse nosso limite. A gente tem limite. A gente não quer ter limite. A gente quer ultrapassar. Só que a gente tem que ser livre pra poder saber fazer isso porque essa ultrapassagem, como a gente comentava aqui das canções, a gente quer algo a mais do que a gente, né? A gente quer ir além da que a gente é. Só que qual é o jeito certo de fazer isso? E aí o drama da liberdade é esse. Porque às vezes eu não sei, às vezes eu fico tateando e esse drama da liberdade é inerente à condição de criatura. Como Melco era. Uma criatura. Embora ontologicamente dentro da hierarquia do Tô que ele fosse superior aos anjos. Mas ele era inferior a Deus. Então ele compartilha a estrutura de liberdade de uma criatura. E essa estrutura de liberdade poderia criar danos imensos, irreversíveis, como foi a dissonância que ele criou. E obviamente a ideia da... É, por enquanto é isso. Acho que os dois já explicaram bastante, né? Mas o que eu penso, né? Do método de Eru e Lúvatar. E o mistério mesmo do mal que o Tolkien desenvolve tão bem na sua obra, né? Começando no Cimarillion, né? Esse mito que abre o Cimarillion que é tão bonito da polifonia da criação. Como eles falaram, né? Os Ainur. A cada Ainur é dado um tema de música e o Melkor, que é o Ainur mais poderoso, ele começa a ficar dissonante, né? Ele se afasta. E pra mim aí começa o mistério do mal em Tolkien. Que o mal é um afastamento do bem. O mal é uma ausência do bem. O mal é uma parcialidade. Ele não é a totalidade. É quando o Melkor se afasta dessa comunhão. Quando o Melkor começa a cantar essa música dissonante que entra o mal no mundo, né? Então, essa dissonância, esse afastamento, a corrupção é a partir disso. E até lembrando o que você falou da série, né? A primeira frase da série. Nada é mal em sua origem. É justamente o afastamento da origem que faz o mal, né? O nosso afastamento do que é o bem que deixa esse mal entrar no mundo e que entra no mundo de Tolkien, né? E esse método de Ilúvatar ele é muito bonito, né? Como o Rafael tava colocando. Porque ele não destrói o mal com poder. Ele deixa. Vai lá cantar sua música dissonante. Mas o que ele faz? Escolhe outro Ainur que é um meme. Dá um outro tema de música pra esse Ainur que começa a cantar uma música mais bonita. E essa música mais bonita consegue reverter toda a história. Aí você vai vendo que isso vai e volta, né? Mesmo uma criação musical. Mas o método de Ilúvatar nunca é suprimir com o poder. Mas é despertar em alguns poucos, né? E quando veio no Senhor dos Anéis nos pequenos nos menores algo diferente um acontecimento diferente que muda o rumo da história. A gente tem essa visão muito polarizada acho que por conta não sei pelo menos eu cresci vendo o filme da Disney uma visão muito maniqueísta do bem contra o mal que hoje se tornou extremo, né? Mas esse mistério do mal como Tolkien desenvolve eu vejo de uma forma totalmente diferente. Não é um embate é um afastamento do bem. você se afastar da sua origem, né? E Ilúvatar diz no Simarilion aos Valar uma coisa ainda mais aos Valar não aos Ainur ainda uma coisa ainda mais gritante para o Melkor que tudo que você faz deriva de mim não no sentido de que eu estou causando mal em você mas você está fazendo mal porque eu te dou a liberdade para isso e tem um mistério a partir daí que vai ter um fechamento que no final vai ser meu então a visão do mal é muito diferente em Tolkien ele tem isso muito enraizado dentro dele e eu acho que nessa mitologia ele consegue nesse mito que é o mito mais bonito do Simarilion para mim ele consegue explicar bem isso então o Melkor é justamente o que? essa corrupção essa parcialidade que é o que a gente vive você quer hoje você quer impor a sua visão com hegemonia com poder ao outro quando na verdade o método é convidar a despertar algo mais bonito em outro que é capaz de se difundir para todo mundo e isso também em relação como enfrentar essa questão da polarização que está numa das perguntas do Rafael Tolkien viveu nessa época polarizada também entre Hitler e Stalin então havia essa polarização também e o que ele mostra pensando nesse método que a gente tem a partir da Iron Day que é a primeira mitologia mas também no Senhor dos Anéis no relacionamento do Frodo com o Sam o Sam queria matar o Gollum ele sabia que o Gollum ia fazer aquilo ele estava errado era verdade aquilo que ia acontecer ele sabia que o Gollum seria isso faria aquilo iria trair iria fazer o que ele fez o Sam não estava errado em relação a isso mas ele respeita a decisão pela amizade profunda que ele tem com o Frodo ele respeita a decisão do Frodo de não matar o Gollum então como construir essa unidade a partir de pontos de vista totalmente diferentes porque para mim Sam está defendendo uma posição que é verdadeira ele está vendo alguma coisa ali que Frodo não viu mas Frodo também viu uma coisa que o Sam não viu daí a importância da unidade do respeito e não do enfrentamento do combate de tentar convencer a partir de poder de hegemonia de controle que é o que o Sauron faz mas a partir mesmo de uma amizade de um relacionamento de voltar a essa acreditar que tem um espaço que um narrador maior pode unir todas essas músicas que é o final no final uma beleza ainda maior que é a frase que o Rafael falou vai nascer de Eia e será bom que o mal tenha existido eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão da liberdade vocês os três de alguma forma em algum momento tocaram sobre isso a gente falou sobre a questão da criação depois agora vocês falaram da questão do mal e sobre a questão da liberdade e aí eu queria pegar de um certo ponto aqui que o Tolkien ele cria o conceito de eu catástrofe que é a sucessão repentina de eventos no final de uma história que garante que o protagonista não vai ser vítima de um destino terrível iminente mas que tenha um final bom um final feliz e devido a uma graça nesse sentido e aí vocês também aprofundem aí durante a resposta o conceito de eu catástrofe mas de que modo a liberdade dos personagens desempenha um papel fundamental nessa eu catástrofe como que Tolkien entende na sua obra através dos personagens essa questão da liberdade que vocês pontuaram queria que vocês aprofundassem isso um pouquinho só para complementar o que eu estava falando da questão da liberdade agora saindo da literatura indo para a teoria dele e esse conceito de eu catástrofe está lá no ensaio de 39 que é um dos outros conceitos que ele crê que eu acho mais bonitos e ele vai dialogar e é muito engraçado eu procurando essa ideia de eu catástrofe é claro que a palavra catástrofe vai aparecer e lá na poética de Aristóteles quando eu li o Eudoro de Souza que é um tradutor português da poética que eu achava muito interessante e ele traduziu o patos quando fala da categoria da tragédia que é o reconhecimento a peripécia e o patos e o Eudoro de Souza colocava como catástrofe eu conversei com alguns amigos que são filólogos gregos de onde vem essa ideia de patos catástrofe porque tem a palavra catástrofe em grego e por que tem a ver com isso e aí o Paulo Pinheiro que é um tradutor da USP que traduziu agora em 2017 também ele usou tem comoção acontecimento patético e catástrofe então de onde vem aí eu fui pesquisar coisas da arte poética do Tolkien que ele tinha porque até isso já foi uma piada qual era a biblioteca dele qual era a edição que ele lia sim tocanistas chegam a isso certo tem o Oronzo Silli The Talkers Library o italiano lá inclusive é alguém que deve ser ligado também à Comunidade de Libertação ali na Itália certo eu estou falando sério vocês podem procurar também Oronzo Silli eu estou falando sério sério eu estou falando sério então sim os tocanistas estão em todos os lugares inclusive na sua própria família certo então o que acontece o Oronzo ele classificou as obras do Tolkien biblioteca tanto em Oxford quanto na casa dele enfim e aí tinha uma tradição do inglês do Aristóteles lá que o cara não usa exatamente catástrofe de onde vem isso mas obviamente ele está falando essa ideia de uma virada repentina para aquilo que é ruim que é uma coisa característica da tragédia grega pelo menos como Aristóteles entende então é o erro trágico do herói quer dizer o herói tomado pela híbris toma aquela questão da ate da cegueira ele não consegue mais ver a realidade o funcionamento da justiça e comete a hamartia que é o erro trágico que os cristãos depois vão traduzir como o nosso querido pecado certo? então essa ideia de hamartia de erro trágico é o que leva o herói a terminar mal o Tolkien disse que na verdade estudando as histórias de fadas e as mitologias com fair stories que existe no surgimento da cultura popular europeia um tema literário que é um tema que é o contrário da catástrofe que é um tema que de repente tudo está indo para o final infeliz e é uma reversão do ponto de vista extremamente coerente com a narrativa e eles viveram felizes para sempre essa mudança daquilo que está indo para o mal e de repente é uma mudança para o bem isso é uma boa catástrofe ou uma bela catástrofe o prefixo grego eu do evangelho a beleza da virada certo? e ele fala isso é fundamental para os cristãos porque obviamente e aí a famosa frase dele a encarnação é a eu catástrofe da história da humanidade e a ressurreição é a eu catástrofe da história da encarnação quer dizer a gente comete um erro enorme sai lá do paraíso e Deus vai morar com a gente a gente mata Deus aí Deus ressuscita certo? então o mal sempre caindo e se voltando para o bem então a eu catástrofe ela tem esse elemento muito bonito do ensaio e obviamente como é preciso ter uma consistência interna de realidade a eu catástrofe não pode ser um deus ex-machina não pode ser alguém que nunca apareceu que não sabe e de repente salva o dia é preciso ter uma construção extremamente cuidadosa literária de personagens que vão se confluindo com uma complexidade tamanha que só uma mente ordenadora muito inteligente seria capaz de organizar e pequenos gestos sinais que vão sendo manifestados que de repente como diz o Gandalf a vontade de Sauron não é a única vontade que concorre para este mundo existem forças mais ancestrais mais poderosas agindo também e isso é para o bem então obviamente a tua liberdade também é um elemento importante para isso quer dizer como é que você vive essa liberdade como também concorrente para este bem fazendo parte dessa catástrofe é interessante essa pergunta entre o catástrofe e liberdade porque não é um vínculo automático né Tolkien ele coloca numa carta que se Frodo fizesse um cálculo de que não matando Gollum ele salvaria ele salvaria Arda e completaria a missão né destruindo o anel não existiria aí o catástrofe não teria sido essa a salvação então é existe né quando ele fala isso ele coloca que tem alguma coisa entre a liberdade e aí o catástrofe não é não é só pensando naquilo e fazendo aquilo com liberdade sendo bem né porque um ato de misericórdia não matar o Gollum isso vai levar a eu catástrofe final mas existe uma outra coisa né e o que é essa outra coisa entre a eu catástrofe e a liberdade é justamente a gratuidade porque quando Frodo decide não matar o Gollum ele não faz isso por um cálculo por um projeto de salvação do mundo ele faz isso por pura liberdade no sentido de pura gratuidade ele faz isso sem saber o que vai acontecer mas tendo a certeza de que tem algum destino bom então ele faz isso de forma totalmente gratuita e é justamente essa gratuidade que a gente vê não só no nesse ato de misericórdia que ele tem não matando o Gollum porque ele de uma certa forma se identifica com o Gollum no que o Gollum está se tornando e no que ele está se tornando mas quando ele aceita essa missão ele é o único que tinha consciência de que era uma missão impossível ele aceita sabendo que não ia conseguir ele aceita sabendo que ele ia fracassar e é justamente esse o ato de extrema liberdade porque eu vou mesmo sabendo que que eu não vou conseguir que no final eu vou fracassar mas eu vou esse é um ato de pura liberdade pura gratuidade que é o mesmo quando eu vejo Tilden né que até naquela cena do filme que é maravilhosa que ele vê aquele exército e ele sabe que vai morrer e ele vai com os cavaleiros gritando morte porque não tem outro destino ali mas é um também é um ato de pura liberdade que dá a Eucatástrofe naquela história também né mas o que que tem nessa Eucatástrofe além disso né que tem que ser um ato de liberdade não só um ato de liberdade mas um ato de liberdade pura um ato de pura gratuidade mas também ele dá espaço a um narrador maior intervir na história não é você que controla a história não é você que tem o poder sobre a história muitas pessoas quando leem O Senhor dos Anéis e veem toda a trajetória e lê e chega lá e vê pô mas Frodo não conseguiu não entende aquele final não consegue mas pô ele sofreu tudo sabendo é ele não conseguiu ele não tinha controle ele de fato fracassou ele não e ele sabia disso mas justamente porque ele sabia disso e ele entregou a esse narrador maior que não é citado assim no Senhor dos Anéis mas é o que define a história ele dá espaço a esse narrador maior que é o Ilúvatar que a partir daquela situação na briga do Gollum com o Frodo faz o anel escapulir cair e é destruído é um ato que parece assim aleatório mas não é aleatório foi o espaço que o narrador utilizou para intervir na história então para acontecer o catástrofe como o Diego está lá falando é o contrário da catástrofe precisa tem um aspecto de milagre de graça ali que você vai fazendo o seu maior esforço com a melhor das boas intenções de forma totalmente gratuita não sabe qual é o resultado você deixa esse espaço para o narrador intervir na história e isso é justamente o contrário do que Sauron faz porque Sauron é aquele que quer tanto controle mesmo que ache que precisa de ordem tem umas intenções ele é diferente de Melkor depois Morgo ele acha que precisa de uma ordem precisa de uma coisa mas ele se deixa levar tanto por esse controle que ele perde até a sua forma ele deixa tudo no anel e ele é o senhor do anel o livro o nome ele é o senhor do anel ele perde tudo ele perde a si mesmo para ter o controle e o que mostra justamente a história do senhor dos anéis pelo menos para mim é o contrário a renúncia desse poder essa gratuidade que a gente pode ver no dia a dia também você levanta sabendo que vai bombar numa prova você e vai lá fazer porque você deixa no final alguma coisa vai surgir de bom ali ou diante de uma doença da família diante da sua própria doença então você deixar que tem esse espaço desse narrador pode mudar a história e você vê isso que eu acho muito bonito também na Eucatástica que acontece também no Cimarillion com o Auli que ele faz uma coisa muito parecida que o Melkor fez que ele quer construir algo só para si e aí faz os anãos e a partir daí só que em algum momento ele se arrepende e ele oferece gratuitamente para a Ilúvatar isso esse é um ato de gratuidade dele ele sabe que errou sabe que fez besteira e ofereceu o erro dele o que que o Ilúvatar faz destrói os anãos não ele ao invés de destruir os anãos ele incorpora na sua criação então mais uma vez é esse método que nunca que não não destrói o mal mas incorpora se se é de fato um ato de liberdade de gratuidade é é incorpora e pode acontecer algo que é que dá essa reviravolta né que dá esse Eucatástica é só um rapidinho rapidíssimo é haverá possibilidade se alguém quiser de elaborar perguntas tá bom e aí ao final do encontro se alguém quiser vai passar aí só avisa que a gente tem a possibilidade de por escrito fazer essas perguntas pra passar pros nossos convidados tá bom rapidinho aqui só porque nós temos um longo caminho ainda então é só pra complementar meus falos da liberdade é muito interessante porque a mesma liberdade foi dada e basicamente da mesma forma pra Isildo né então ele teve essa liberdade de escolha em não destruir um anel em tomá-lo pra si e ainda tentar justificar que era uma herança por ter perdido pai, irmão e tudo mais então ele toma um anel pra si ele escolhe não destruir ele escolhe não ter aí o catástrofe ali foi entre aspas uma catástrofe né em que ele não destruiu um anel e acabou com a própria vida né o próprio Isildur a sua escolha acabou matando ele mesmo ali né porque ele foi traído pelo um anel e morto ali aflechadas pelos orques então essa questão da liberdade foi dada a ele e a Frodo como também a Luana disse muito interessante cito em algum momento sobre também o amor né de um com o outro o Sam o amor por Frodo que Frodo também tinha quase um triângulo aí né mas de amores bem diferentes até porque aqui no português a gente tem uma palavra só pra amor né mas o amor que Sam tinha por Frodo era o amorfilia não é o amor da amizade então a amizade né eu vou falar até depois sobre isso um pouco mais só pra não estender a amizade que ele tinha então ele escolheu respeitar Frodo escolheu respeitar a escolha também de Frodo pela amizade bem como Frodo escolheu não matar o Gollum né por outro amor que é o Agape que é o amor basicamente o amor divino que é o amor que resumidamente é você amar aquele que não é amável então o Frodo ele amou o Gollum ele teve ali a caridade né também tem essa tradução desse amor Agape a caridade talvez um pouco também de misericórdia em se enxergar ali no Gollum mas ele teve esse amor por uma criatura que não era digna de ser amada né e ali foi uma escolha e a escolha atrás de escolha liberdade atrás de liberdade e possibilitou aí o catástrofe então a gente tem essa liberdade sim na obra de Tolkien agora que vocês entraram um pouco no nos personagens do Senhor dos Anéis vamos enveredar um pouquinho por aí tá eu queria então vou fazer uma pergunta pra cada um agora vou começar pelo Diego Diego Tolkien diz nas suas cartas que o Hobbit é o homem moderno né aquele que tá totalmente satisfeito dentro da sua própria toca que tá desfrutando do conforto tem a comunidade do seu lar né fica lá tudo que ele sabe tudo tranquilo que é conhecido né no pequeno mundo ninguém vai encher o saco tá tudo em ordem os Hobbits então nesse sentido deveriam ser os últimos que a gente poderia imaginar que participariam de uma grande missão de uma aventura de um encontro inusitado por que Tolkien escolheu os Hobbits? é porque ele dizia que ele era um Hobbit ele era um típico inglês né gostava da comodidade conforto cachimbo vinho comida coletes tweed né uma coisa ele era uma figura que gostava muito dessa cultura antiga da Inglaterra né do campo da comunidade pequena mas ele foi convocado pra primeira guerra mundial certo ele enfrentou a batalha do Somme ele viu a era das máquinas chegando ele viu o colapso de uma estrutura imperialista que se propagava como um grande solucionador de problemas e ele tinha uma clareza de que os filhos foram lutar na segunda guerra mundial porque isso não tinha sido resolvido e ele entendia que a vida burguesa como ele gostava não era suficiente pro que o homem era nenhuma estrutura sociopolítica econômica é nem a do Sauron nem a do Saruman nem a do Hitler nem a do Stalin certo então obviamente que esse chamado pra aventura tem a ver com aquilo que a gente falava do pequeno descobrir o mundo as minhas pequenas coisas descobrirem então narrativamente é muito impressionante no Hobbit como é que aquele até uma figura meio meio provinciana vai descobrindo que o mundo é muito maior não só do ponto de vista da geografia e do ambiente e das raças mas a maneira de conceber o mundo é muito maior do que a casa dele do que a toca dele e isso implicava um compromisso com esse mundo ele não poderia se ausentar desse mundo é claro que o Tolkien entendia e eu vejo muito próximo isso com as discussões que a dimensão católica pública acontecia na Europa de maneira geral e na Inglaterra de maneira particular o Tolkien ele nasce um ano depois da Heron Novaro do Leão XIII que é uma encíclica que muda a discussão sobre como a gente atua no mundo o que é nossa responsabilidade como católicos e o problema da justiça e o problema da ordenação e do combate a doutrinas socioeconômicas que oprimem a estrutura religiosa mas ao mesmo tempo a necessidade do compromisso da estrutura religiosa com os problemas que esses sistemas tentam reivindicar como exclusivistas deles mas que são problemas reais então a descoberta do Hobbit é a descoberta de alguém muito acomodado dentro da sua autossuficiência minorizada mas que ao mesmo tempo percebe que não é suficiente tudo aquilo e ele precisa enfrentar uma série de situações que no final vão acabar na discussão sobre os destinos da Terra-média então eu vejo o Hobbit ele nos convida a cada um de nós sair sairmos dessa nossa preguiça desse nosso comodismo desse nosso cotidiano asfixiante que é seguro para o risco você fala da experiência do risco então essa experiência do risco é uma maneira da gente crescer também porque no final a morte existe ela é um grande risco e a gente não sabe de alguma forma como enfrentá-la e aí essa experiência de que evitar a morte é no fundo é uma experiência de querer se revoltar contra a condição de criatura e aí todo o problema da liberdade do mal querer ordenar as coisas com minha própria capacidade se eu não me abro à realidade se eu não me abro ao mago que me convida certo se eu não me abro a aceitar desafios que se manifestam diante de mim obviamente eu eu morro asfixiado eu definho então acho que o Hobbit é essa grande essa grande convite essa grande experiência muito bom Bolseiro você falou do Sam então vou vou fazer essa pergunta aqui pra você o Sam que é o jardineiro do Frodo e o Tolkien em uma carta diz que na realidade ele é o verdadeiro protagonista do Senhor dos Anéis isto é que ele é o mais próximo do Bilbo Bolseiro do que o próprio Frodo eu queria que então você falasse um pouco desse personagem que a gente vê que por um lado é tão fascinado pelo Bilbo pelo Frodo que o segue na sua aventura que dá de si pra eles quer dizer a gente vê a amizade você falou da amizade então estou aproveitando pra você aprofundar esse ponto porque no filme pegar o filme que a referência acho que é a maior parte de que viu ele fala em um certo momento ele fala eu não posso carregar o anel mas eu posso carregar quem carrega o anel e ele pega o Frodo no colo e sobe lá então eu queria que você falasse um pouco do Sam quer dizer do Sam que é que ao mesmo tempo que ele vai dar tudo de si na aventura pro Frodo ao mesmo tempo ele é tão preso e tão ligado ao condado a Rosinha tem esse outro pé do outro lado então pra aprofundar isso legal famoso Sam Pacolé como a tradução antiga primeira tradução pro português eu gosto muito dele realmente tem de fato tem essa carta do Tolkien falando que o Sam ele foi o herói principal então obviamente o Sam não vai anular os outros heróis não é o único herói mas ele é o principal o próprio autor o Tolkien reconhece isso isso é fascinante porque o que eu tenho pra falar do Sam eu resumo ele como o cara que mais amou de todas as maneiras possíveis posso trazer algumas situações já falei aqui do amor dele pelo Frodo o amor filia o amor amizade que ele tinha pelo Frodo a ponta até de sacrificar sacrificar a sua vontade como você falou o amor pelo condado o amor pelos elfos e tudo mais que ele queria conhecer tanto que chega um momento ali acho que era o capítulo atalho para os cogumelos que o Sam ele fala olha eu não tenho eu perdi aquela vontade de conhecer o Zé hoje que estava começando a aventura dele ele falou eu perdi aquela vontade de conhecer elfos dragões e tudo mais mas eu sei que eu não posso voltar para trás não posso regredir não posso voltar e eu sei que o meu destino me empurra para frente então eu tenho que eu tenho que concluir e isso é bem no comecinho ele ainda está ali no condado então ele já tem essa consciência de que ele está deixando para trás sua vontade as coisas que ele gostaria de viver no condado sua rosinha e ele sacrifica então é um cara que amou muito amou o Bilbo amou o Frodo cumpriu a jornada felizmente retornou e voltou para sua rosinha com mais um amor o amor Eros e era tão Eros que tiveram 13 filhos então muitos filhos o nosso Sam Samwise e mais interessante ele cumpriu também sua jornada ao lado da sua esposa da sua querida ela faleceu antes dele e assim que ela faleceu olha que interessante ele foi para o Oeste atrás do seu querido Frodo então ele deixa ali tudo nas mãos da Elanor da sua filha ali e ele parte rumo ao Oeste então tem a tradição de que ele foi realmente para as Terras Imortais o último portador do anel a partir da Terra-média porque para quem não sabe ele carregou um anel ele chegou a usar por quase dois dias quando ele achou que o Frodo havia morrido ali então ele pegou um anel e falou vou ter que concluir essa missão e ele foi com toda a coragem e precisou ficar ali dois dias com o anel então ele foi o último portador do anel a partir então eu resumo o Sam como o próprio Tolkien falou do herói principal mas o cara que mais amou na Terra-média Luana vamos falar um pouco sobre o encontro do Gandalf e do Bilbo no Hobbit lá no início o Bilbo está lá na sua casa silenciosa e vem o Gandalf e persegue ele para participar de uma grande aventura o Bilbo se recusa e aí o Gandalf insiste marca lá a casa dele fala para os anões irem jantar lá manda entrar um por um e aí no final do jantar o Bilbo é convidado a fazer parte dessa jornada inesperada e juntar-se numa certa juntar-se a companhia numa certa missão que era justamente livrar a Terra dos Anões de um dragão é que a gente vê alguns elementos o encontro a companhia e desse encontro dessa companhia sair em missão como entender essa escolha de Gandalf por Bilbo é uma escolha inusitada justamente pelo que você disse um hobbit ainda mais como o Bilbo seria o último que poderia ter sido convidado para uma grande aventura estava ele na sua casa na sua toca literalmente na sua toca mas o que eu acho bonito também revertendo um pouco é que quando a gente lê os contos inacabados tem um pedaço que fala que Gandalf se comoveu com Bilbo quando Bilbo era criança Bilbo ficava atrás dele perguntando querendo saber querendo conhecer o mundo querendo conhecer os elfos então ele viu algo no Bilbo ele se comoveu com Bilbo de alguma forma porque a gente sempre acha que é o contrário mas vendo isso por isso que Tolkien é uma coisa que cada hora você descobre é realmente um portador de conhecimento você cada hora descobre uma coisa totalmente diferente e é a mesma impressão que você tem dos Valar quando se deparam com os elfos eles ficam comovidos e quando Ilúvatar mostra pela primeira vez a música a resposta o que acontece com os Valar é ficar profundamente em silêncio admirados eles têm uma comoção com o outro e aí numa das cartas o Tolkien fala que o Gandalf na verdade é a personificação da graça e isso é muito bonito porque mesmo sendo um ser superior não é só que Bilbo ele foi um ato também de pura bondade em Bilbo mas ele viu algo em Bilbo ele viu que Bilbo tinha algo a ser despertado ali e o que é esse algo o que eu acho bonito especialmente dessa história do Hobbit que também para mim é profundamente comovente é como existe algo que a gente não pode suprimir Bilbo que é a figura do homem moderno porque Tolkien a gente acha que é um grande professor estudioso da história medieval mas ele amava profundamente a modernidade e os Hobbits são a modernidade todo mundo confortável na sua casa dentro da sua toca com sua certeza sobre o mundo totalmente indiferente uma vida bem digamos burguesa para não entrar errado aqui em alegorias mas é justamente isso que impressiona que você não entende nada direito quando você lê esse primeiro capítulo do Hobbit porque o Bilbo saiu você não entende isso porque ele estava totalmente satisfeito totalmente feliz na sua vidinha no seu conforto ali e chega o Gandalf empurra totalmente essa missão empurra os anãos totalmente é o Bilbo ficou totalmente horrorizado né falavam alto grosseiros então o que que faz o Bilbo no final das contas pegar um contrato enorme falando que ele ia ser podia ser incinerado dilacerado desmembrado e mesmo assim ele resolve e sai daquela forma feliz correndo eu vou participar de uma aventura então algo que não faz sentido é mas faz todo sentido porque justamente o que a gente está discutindo aqui né existe algo né que é o senso religioso que é a única coisa que explica essa decisão do Bilbo porque não tem uma decisão não tem uma explicação objetiva para o que que o Bilbo fez só essa vontade de relacionamento com o infinito com algo que é maior do que ele com algo maior do que ele já sabe e só isso é capaz de fazer com que ele mesmo sem saber o que vai acontecer também tinha lido no contrato que tem grandes chances de morrer numa missão fracassada né ele resolve ir mesmo assim então mesmo com todo o seu conforto com toda a sua comodidade tendo tudo o que você quer você tem ainda ainda algo que te dá um ímpeto para o infinito e essa para mim é a grande grandeza desse encontro né e bonito também porque a gente viu nas músicas isso que é justamente a canção dos anãos a canção melancólica dos anãos que desperta algo em Bilbo e o despertar desse desejo que estava adormecido é o despertar do caminho e da aventura dele então sempre parte do desejo do coração do homem em busca de alguma coisa maior muito legal você me deu um gancho para fazer outra pergunta mas antes se alguém aqui do auditório quiser fazer alguma pergunta por favor levante a mão que as pessoas podem ir até vocês para vocês escreverem tá bom o tema do nosso encontro é a vida, a obra e o senso religioso de Tolkien então a Luana agora acabou de falar justamente sobre o senso religioso eu queria fazer uma aproximação nesse momento acho que é um bom momento para fazer isso depois de tantas coisas bonitas que vocês três disseram o professor Borba disse no início que o senso religioso é aquilo que é especificadamente do ser humano que é o anseio por um significado a sede por um sentido e o senso religioso acrescento eu aqui é o coração que move toda ação de qualquer pessoa tenha fé ou não tenha fé é esse coração inquieto vivo mendicante que a gente tem cada um de nós está em busca de respostas às perguntas mais profundas que temos qual o sentido último da existência por que existe a dor e a morte por que no fundo vale a pena viver quer dizer a gente tem justamente agora como a Luana dizia o desejo de sentir a atenção para o infinito que a gente experimenta dentro de nós então eu queria que vocês três como que vocês respondessem como que vocês identificam esse senso religioso no pensamento e obra do Tolkien sobre o senso religioso eu acredito mesmo isso que você falou sobre ter esse quase um comichão no ser humano de ir atrás de algo de que existe algo maior de que existe acho que a palavra seria a propósito e talvez isso que mexeu acho que eu vejo esse senso religioso isso que moveu na verdade esses personagens que tanto a gente citou aqui de fazerem essas escolhas foi realmente de no fundo às vezes até inconscientemente escolher fazer o bem escolher fazer uma boa escolha e aí atrair também a providência divina através disso porque enxergava algum propósito como a Luana falou do próprio Bilbo vai se enfiar numa dessa você está tão bem você está aqui na sua zona de conforto e o que fez ele se mover talvez foi isso esse senso realmente de que existia alguma e existia mesmo quem sabia ali apenas era o Gandalf que depois é falado na obra que na verdade o objetivo principal do Gandalf era destruir o Smog do Dragão para que ele não se tornasse posteriormente uma arma para Sauron então esse era um dos propósitos principais ali na demanda de Erebor e o Bilbo não sabia nada disso ele só seguiu o seu feeling sentiu e esse é o senso eu acredito um pouco nisso de você ter esse sentido de que é algo maior de que é um propósito na sua vida de que é algo que te move biblicamente falando vocês estão falando de religião tem até uma passagem que fala da criação que expressa a glória de Deus e que a gente de alguma forma tem esse senso até pela observação da criação além da parte interna do que a gente sente de que crendo ou não a gente sente que há algo maior que há um propósito e não estou falando de Deus e algo desse tipo mas um propósito na sua vida além dessa parte interna existe a parte externa também a gente observa somos seres humanos e desde que nascemos estamos o tempo inteiro observando as coisas e vendo que realmente existe algo existe algo maior assim eu acredito que é isso na obra de Tolkien eu vejo a questão a palavra para o senso religioso o propósito o Etienne Jusson ele tem o livro a introdução às artes do belo ele fala que a beleza é diferente da verdade o bem do intelecto é a verdade e a beleza é o bem dos sentidos só que de um sentido de um ser inteligente então a beleza ela é ao mesmo tempo uma coisa que satisfaz a minha inteligência e também os meus sentidos então a beleza ela é a mais o transcendental que seria aquilo que mais se rebaixa para o ser humano porque se rebaixa a nossa sensorialidade e o artista como aquele namorado da beleza ele é aquele que é o mais generoso do ponto de vista de nos oferecer significados pensando nos transcendentais do ser nessa busca pelo absoluto como verdade beleza e bondade por que isso você sabia que tem um senhor dos anéis soviético você sabia disso então tem um senhor dos anéis soviético é um filme dos anos 80 na união soviética é muito mas mas um soviético um soviético é claro que provavelmente ele poderia ser hamburguês né soviético certo mas obviamente quer dizer existe uma os caras fizeram o filme eles filmaram aquilo certo com as coisas mais esquisitas e muito muito baixo orçamento uma coisa assim é impressionante acho que foi ano retrasado que saiu na internet que foi divulgado e é um filme dos anos 80 soviético e um senhor dos anéis soviético eu fico pensando nisso é um pouco mais essa coisa da universalidade né também estava colapso nos sistemas mas a arte ela como era muito generosa do ponto de vista da humanidade ela se rebaixa para nós mesmo quando a nossa estrutura ideológica é muito fechada mesmo quando para a gente ter o acesso do bem do intelecto que é a verdade a gente tem muitos entraves para superar e a beleza como ela ataca direto no coração da sensorialidade ela pode provocar certas coisas porque é uma coisa só quer dizer a verdade também é bela no seu sentido intelectual mas quando a gente está falando de arte mesmo daquilo que é escrito em texto daquilo que é imagem o filme soviético imagina os atores decidindo aquilo falar em russo uma versão do Senhor dos Anéis e todas essas discussões de sensorial religioso estavam presentes ali e eram pessoas que foram criadas um cara de 50 anos nos anos 80 enfim ele conviveu na União Soviética de Stalin certo? então como é que o cara acha interessante ser o Gandalf sei lá e o que ele quer dizer quando ele vai enfrentar o Balrog será que fosse o martelo que ele está levantando obviamente que é alguma coisa que ele talvez não consiga explicar certo? e que de alguma forma aquilo o moveu a fazer esse filme e acreditar naquilo então eu acho que a arte ela e eu estou aqui entendendo muito muito claro muito assim sutilmente essa potência que a arte tem porque a arte também é um presente o subcriador ele não é só uma analogia do criador no sentido de que ele traz alguma coisa nova mas ele é uma coisa nova dada de graça ela não pede um pré-requisito intelectual para você entender aquilo ela te exibe e você porque é ser humano consegue ser penetrado por aquela beleza daquela obra de arte é claro que depende da questão cultural do treinamento estético mas do ponto de vista geral não há um pré-requisito intelectual para você admirar uma boa obra de arte você não precisa ser católico para gostar de Tolkien você não precisa ser cristão para gostar de Tolkien você pode ter ser soviético certo então é um negócio impressionante porque e ao mesmo tempo existe uma objetividade literária daquilo que está sendo transposto naquela beleza estética certo e obviamente isso estimulado claro que depois tem que ter o processo de maturação de compreensão e toda a discussão de filosofia da arte estética enfim ou mesmo uma reflexão humana feita por uma conversa num café num restaurante que pode depois derivar numa conclusão que pode fazer uma série de mudanças na vida da pessoa intelectualmente mas eu acho que o Tolkien optou pelo caminho de ser um artista eu não tenho dúvida nenhuma nenhuma que o Tolkien poderia ser um grande teórico de qualquer coisa que ele quisesse nenhuma eu e mais algumas outras pessoas do mundo que estudam Tolkien a gente já chega a essas coisas que não a gente teve em Portugal agora na jornada mundial da juventude a gente teve oportunidade de ter contato com algumas pessoas dos Estados Unidos da Itália certo da Holanda e Tolkienistas também internacionais pessoas muito estudiosas e todos preocupados com essa questão da religião do Tolkien e todos entendiam que existe uma especificidade de um apostolado Tolkienista Tolkieniano que é a autonomia da beleza se diz uma frase que eu ouvi uma vez que eu não sei se é mas disseram que uma vez o Sartre numa discussão de revolução perguntaram como é que o senhor pode usar a arte como veículo da revolução e o Sartre se virou e falou meu amigo o veículo é caminhão a arte tem uma autonomia em si mesma que deve ser preservada com uma apreciação estética o Tolkien é o veículo do catolicismo ele ia ficar muito aborrecido se alguém falasse isso pra ele ele não quer ser veículo do catolicismo ele quer fazer uma obra de arte bonita e a beleza é parte de Deus então é a verdade que a beleza é parte de Deus eu não preciso enfiar o catecismo ali é só agir racionalmente pensando nas coisas que acontecem da maneira como essa eu não tenho medo da verdade eu não vou ficar preso a determinados protocolos que podem transformar qualquer tipo de apreciação estética também numa ideologia eu posso transformar a religião em ideologia facilmente então a beleza como generosa que é no transcendental da arte ela pede autonomia mesmo que essa beleza se você olha de perto e profundamente vai levar a verdade e tudo bem as cartas são maravilhosas tem carta que fala descobri qual é a sua alegoria e ele fala você não descobriu nada você tá falando disso da religião eu não prego nem ensino e aí por outro lado a pessoa escreveu descobri a santidade na sua obra como se fosse uma luz que não tivesse fonte única como se emitisse e eu tô que falar isso mesmo você entendeu tudo certo então obviamente que ele tá preocupado com o caminho não só o conteúdo intelectivo quer dizer os conteúdos morais metafísicos mas a apreciação porque tem que ser bonito tem que ser legal certo lembro dessa dessa frase né a beleza é o esplendor da verdade pra mim essa é isso que eu tiro da obra de Tolkien você ele fala né o Senhor dos Anéis é uma obra pra ser apreciada uma obra pra ser belamente apreciada pra ser bonita né a partir daí você chega na verdade mas fazendo esse link né com o senso religioso da pergunta do Rafael o senso religioso antes de tudo ele é um fato é um fenômeno objetivo é um fato real não é um modo de sentir não é um modo de não é uma ideia ele é o fato mais imponente da história do homem é o fato que a gente não pode retirar do nosso coração é o fato mais inestirpável do homem é o senso religioso você pode ter a vida que você quer da forma que você quer na imagem que você fez chegar na melhor imagem que você fez de você mesmo marido que você quer casa que você quer os filhos que você quer viver na ideologia que você quer e ainda assim você está insatisfeito ainda assim você deseja algo que é maior ainda assim você deseja um relacionamento com o infinito esse é o senso religioso e na carta 89 do Tolkien ele escreve que a sua história o senhor dos anéis é um paralelo finito para o infinito isso isso é a experiência religiosa isso é o senso religioso então não é como ele estava falando não é para fazer proselitismo não usa a sua obra como um instrumento de conversão para ninguém mas é um paralelo para o infinito é abrir o seu coração os seus olhos para o infinito e em outra carta para o seu filho Christopher quando ele estava na força aérea britânica ele diz assim mantém o robitismo no seu coração você está numa história muito grande essa consciência que ele tinha se mantém pequeno diante da realidade você está diante de algo que é infinito mantém os olhos abertos no meio da guerra ele fala algo assim mantém os olhos abertos para esse infinito para enxergar esse infinito mantém esse coração aberto isso é a experiência religiosa isso é o senso religioso muito bem chegaram algumas perguntas aqui da plateia então para a gente ir caminhando agora para o encerramento infelizmente não vai dar para ler todas as perguntas porque são muitas a gente não vai ter tempo suficiente para isso mas fazendo a gente um compilado aqui de algumas delas eu vou ler todas algumas perguntas que apareceram e aí depois cada um responde da forma que quiser que tocar e aqueles que não não se sentirem contemplados aqui eu peço desculpas de antemão por conta do tempo mas também depois pode procurar e conversar mais eu passo para eles as perguntas e a gente vê um jeito deles também responder para todo mundo ser contemplado então vou fazer basicamente três perguntas aqui que apareceram um compilado de três três temas uma primeira pergunta que aparece é sobre o simbolismo na obra de Tolkien com relação às alegorias que existem em outras obras de ficção fantástica por exemplo ele cita Crônicas de Nárnia do Lewis existem alegorias em Tolkien haja vista que muitas fazem essa interpretação no senso religioso essa é uma pergunta a outra pergunta fala assim gostaria de saber a opinião de vocês sobre como a personagem de Galadriel foi construída na série Os Anéis de Poder polêmica e também suas considerações sobre essa visão de guerra como algo glorioso que na minha opinião foi colocada equivocadamente na série depois uma outra uma última pergunta aqui gostaria de saber a relação que Tolkien faz com Jesus Cristo pois vejo uma grande influência dele nos personagens de Aragorn e Gandalf ou seja qual desses dois personagens representam mais o Jesus Cristo ressuscitado do que o outro Aragorn ou Gandalf essa Galadriel de fato ela não é exatamente igual a Galadriel dos livros mas eu muito me agradei da forma como foi criada para a série depois que você começa a enxergar essa série como um produto próprio bem como os jogos Shadow of Mordor as sombras de Mordor sombras da guerra que utiliza como base o universo de Tolkien a Terra-média mas cria suas próprias histórias ali dentro de uma certa cronologia você começa a enxergar um pouco a beleza da série também tem muitos problemas acredito que o Diego já participou comigo em live para falar dos episódios e tudo mais e ele também vê muitos problemas mas também gosta da série e eu vejo que aquela Galadriel realmente ela não é igual dos livros mas ela é uma boa personagem para a série eu gostei bastante muita coisa segue realmente acho que o que a galera mais bate ali nessa personagem é o que eu mais vejo parecido com os livros por exemplo a Galadriel Guerreira muita gente bateu nisso daí mas é o que mais segue que está mais parecido ali nos livros é ela guerreira é ela tendo esses feitos atléticos é a mulher forte e tudo mais e o que mais me desagrada dessa Galadriel seria a questão da imaturidade e impulsividade dela nessa época que ela deveria ser mãe que ela deveria que ela já tem uma mente telepática digamos assim e ser tão ingênua também ali o Sauron enganando ela então ela já tem seus poderes digamos assim suas habilidades tanto que nos livros é dito que ela foi uma das primeiras a reconhecer Sauron não Sauron exatamente mas a reconhecer que existia algo errado em Anatar quando ele aparece ali diante dos elfos ela foi uma das primeiras a resistir a ele e falar opa esse cara aqui não deixa nem entrar aqui porque e assim que ele entra também lá em Eregion ela está ali em Lindon com Gil-galad e também com o marido dela e ali ela já resiste ao Anatar depois eles meio que se encontram em Eregion e ela ali nem fica muito tempo porque ele conseguiu um lugar em Eregion conseguiu enganar o Killebrimbor e ela também foge ali porque ela não quer estar no mesmo ambiente daquele cara que ela desconfia que tem alguma coisa errada ali então essa ingenuidade da série eu acho que é o principal parte que eu não curto muito nessa galadra mas de resto eu achei legal como um produto próprio se a gente for bater livro com a série realmente a gente vai encontrar muitos problemas mas se a gente for bater eu acho que o Diego é até interessante você falar sobre isso se batermos o coração do Tolkien na obra de Tolkien ali a mensagem eu acho que seria mais interessante a mensagem na obra de Tolkien eu acho que ela está presente na série essa mensagem a gente vai começar outra mesa é isso? uma vez eu fui no podcast e acho que foram cinco horas só sobre a série é uma outra conversa vai demorar bastante só sobre a galada é porque a galada está dentro de uma proposta aí você vai desdobrando de maneira mais sintética que eu possa tentar fazer certo? eu acho que seria muito interessante tem muitos problemas como ele falou não vai dar tempo de a gente insinuçar tudo aqui até porque Tolkien é um produto cultural mais importante da cultura pop que existe no mundo hoje o Jeff Bezos da Amazon sabe disso o Elon Musk da Tesla sabe disso o X Twitter sabe disso o Trump sabe disso o Partido Democrata sabe disso todos os nacional liberalistas que existem hoje identitários e discussões sobre nacionalismo autoritário existem enfim são muitas camadas de disputa certo? do que a Amazon está fazendo sobre o que é o imaginário mundial do jovem e não é à toa que essa série surgiu e são muitas confluências e usos que a indústria cultural pode fazer dessa estrutura que são muitos interesses que se desdobram em inúmeras coisas certo? que a gente vê em disputas de propaganda e tudo mais dito isso eu acho que seria muito interessante ver uma galadrial impulsiva uma galadrial egoísta que isso está intencionalmente colocado na série como um erro a glorificação da guerra que ela traz é intencionalmente colocada na série como um erro moral então é uma tragédia que está acontecendo é uma mistura da primeira e da segunda era com coisa da terceira concordo que o roteiro foi muito ruim mas existe uma série de camadas de significado dentro do Tolkien que estão sobrepostas ali e que a gente consegue identificar muito bem seria muito interessante uma mulher que fez uma promessa nas trevas in the darkness como ela fala para vingar o irmão e que a única coisa que ela tem na visão dela como solução é a vingança se transformar numa galadrial mãe amorosa esposa que ajuda os outros eu quero muito ver essa transformação eu acho que essa transformação pode ser para quem está interessado realmente nos valores mais profundos que o Tolkien traz uma coisa que muita gente não está percebendo ou percebe e abafa porque é mais interessante falar mal do Jeff Bezos eu acho que vocês já falaram eu não tenho muito a acrescentar tem realmente furos mas eu vou eu tenho que confessar que quando eu assisti a série com mil facas da mão eu me surpreendi eu me impressionei justamente com isso que vocês dois estavam falando tentando seguir um pouco o método de Ilúvatar valorizar o que é belo o que é bonito o que a gente acha que vale a pena essa você vê nos contos inacabados que galadriel era essa guerreira era voluntariosa não e além do mais ela sofreu a sentença de mandos existia esse ímpeto rebelde ela queria conquistar uma terra para si existia esse ímpeto de ganância de rebeldia de luta ela ela era páreo com os elders com os atletas com os guerreiros com os elfos guerreiros então sim o problema é que eles fizeram uma mistura né de das épocas ali da da segunda para a terceira colocaram rápido e pareceu ela só totalmente matura no momento que ela não deveria né mas que podemos imaginar que ela foi pelo que está escrito então o que eu vejo nesse percurso que eu espero que aconteça e parece que que vai acontecer né assistindo do primeiro ao último episódio é tentar abrir o coração mesmo para assistir o episódio até o último episódio é esse reconhecimento esse reconhecimento de que tentar destruir o mal com poder dá errado tentar destruir o mal dessa forma com controle com agressividade não é certo e isso parece que ela começa a se conscientizar na série então esse arco da Galadriel que está até na e foi intencional né como você estava falando é está no primeiro episódio para para poder entender e enfrentar e entender a luz eu preciso pisar na escuridão para eu saber se eu estou olhando para o mar que faz a referência até um paralelo com o espelho de Galadriel eu estou olhando para o mar mas eu não sei se ali é o céu e é a luz então eu vou até o fundo do mar e tocar para ver se é se é ou não isso parece que por isso que eu acho que realmente que nem você estava falando era intencional foi intencional da série mostrar isso e me lembra muito Dante né que faz o percurso inverso é para poder chegar ao céu eu não vou direto ao céu primeiro passo pelos infernos por todos os infernos por todos os purgadores até chegar ao céu então é um percurso de redenção mesmo eu acho que a gente vai ver isso nas séries né mas na série mas tem todo esse poder econômico aí por trás exatamente que não sei exatamente se vamos ver mas nesse sentido eu achei bastante positivo continuo aí de Nárnia acho que vou deixar para o Diego esse lance da alegoria e da aplicabilidade tem no meu livro também eu escrevi um mini capítulo para explicar isso vou responder a outra parte do que ele falou do Aragorn do Gandalf também está no livro tem um livro específico sobre isso se chama O Messias Vem à Terra-média do Philip Reichen e ele trata exatamente o tríplice ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis e aí ele faz exatamente essa essa aplicabilidade ali entre o Gandalf o Aragorn e o Frodo e ele até inclui ali uma perninha do centro também e ele faz esse tríplice ofício de Cristo que é o Cristo como o sacerdote o profeta e o rei então ele traz ali todas essas perguntadas qual que é mais Jesus o Gandalf e o Aragorn na verdade os três tem a mesma importância então o Aragorn como rei e Jesus no seu ofício de rei que retornou e vai retornar na verdade o Gandalf como um profeta que traz a mensagem que traz aquilo a vontade de Deus para a humanidade e o Frodo como um sacerdote que é aquele que se sacrifica como já foi falado aqui ele vai para a sua jornada sem esperança de retorno então ele já está ali se sacrificando ele já está doando sua vida então é o tríplice ofício de Cristo e os três da mesma importância mesma relevância acredito eu e eu acho que é isso então eu vou passar para o Diego aqui a questão da alegoria é uma discussão também que eu ia dar mais cinco horas de conversa em Token então infelizmente não é possível ressintetizar tudo aqui eu acho que o que é interessante de pensar é que quando ele lança o Hobbit 37 começam a chegar cartas para ele dizendo eu entendi a alegoria é essa e ele escrevia não aí começou de 37 até 53 ele fica respondendo cartas de pessoas falando da alegoria do Hobbit e aí quando sai o Senhor dos Anéis ele começa a receber cartas falando da alegoria do Senhor dos Anéis que as pessoas tinham descoberto a chave secreta do entendimento do texto e ele continua alegando essas coisas de maneira enlouquecedora e até que num prefácio de 66 numa outra edição que vai sair compilado tudo junto ele escreve um prefácio que é o prefácio que tem na tradução no português aqui e ele fala assim eu cordialmente detesto a alegoria por que ele fala que ele cordialmente detesta a alegoria porque ele passou 20 anos respondendo carta para as pessoas que tinham achado que tinham descoberto a chave secreta do entendimento do texto certo e depois desses 20 anos ele fala gente não é uma alegoria ele inclusive tem cartas do Rainer Anwin que é um dos editores de Stanley Anwin que é um editor que é Tolkien eu descobri a alegoria ele fala querido editor imagina a situação é o filho do Stanley o Rainer é o filho do Stanley o Hobbit exato e ele fala querido editor não é bem assim imagina a história justa eu quero que você publique meu livro mas veja bem você pode estar certo desse lado abrindo o coração para Melkor veja não é bem desse jeito certo e o que ele está preocupado e aí vamos retomar no prefácio de 66 que é o que saiu agora aqui no Brasil aplicabilidade reside na liberdade do leitor e alegoria na arbitrariedade no domínio do autor um texto alegórico segundo o que o Tolkien está dizendo o C.S. Lewis tem um livro chamado Alegoria do Amor certo existem discussões enormes em Inglings sobre isso do grupo de pesquisa deles então é um negócio muito grande para o Tolkien especificamente você dizer você só pode entender esse texto se você tiver um conhecimento fora do texto é alegoria que é a briga dele com Nárnia tipo o leão é Jesus porque ele ressuscita que nem Jesus porque ele é o leão judá porque ele sacrifica que nem Jesus então é Jesus meu nome no seu mundo tem outro nome certo tudo bem é Jesus e por que o Tolkien não gostava disso porque ele dizia que isso mata a apreciação da beleza da graça do texto se eu tenho um conhecimento secreto que se você vai entender a plenitude do texto se eu te der esse conhecimento secreto eu estou te roubando a liberdade de descobrir esse conhecimento a interpretação é um ato de liberdade e eu preciso que essa interpretação acompanhada pela questão da inteligência da verdade seja livre senão eu roubo a experiência da pessoa eu faço ela de trouxa eu faço ela de crédula ah você só vai descobrir quando eu te der a chave de interpretação o Tolkien escreve a alegoria certo então ele não é que detesta a cordialmente ele estava querendo dar um recado para os leitores mas ele escreve ele tem ensaios tem contos alegóricos ele faz isso certo mas ele fala que isso não é e até nesse texto do ano de 49 ele fala assim se eu entendo a alegoria como uma narrativa que tem um sentido ou outro toda história é uma alegoria porque a gente só vai entender o sentido pleno depois então nesse sentido toda narrativa é uma alegoria mas toda história que é contada só por ela mesma também tem um conteúdo alegórico certo ela tem um conteúdo alegórico e a história pura e simples narrativa sem nenhum sentido fora dela e a alegoria o sentido que está para além da história se encontram na verdade que é justamente essa ideia de corporificação quer dizer a gente é parte da essência de Deus a gente está parte da essência humana na mente de Deus existe uma natureza humana mas eu sou o Diego ele é o Rafael então cada um de nós tem uma história única a gente pode participar da mente de Deus o que é a salvação pode nesse sentido todos somos em comunhão com Cristo mas cada um é um cada história nossa é uma por ela mesma ela tem um sentido oculto pode ter mas o que é mais interessante é descobrir nessa nossa história sem ter alguém que tem uma chave extra então a briga dele com a alegoria é essa certo? muito sinteticamente eu acho que já falaram mesmo mas o o que eu vejo essa diferença né do Lewis e Tolkien nesse sentido também é muito do entendimento do que a verdade né pra Tolkien a verdade é algo né evento ali acontece eventualmente acontece após um evento por acaso não algo que você consegue colocar numa caixinha e consegue a partir daquilo você entender e chegar lá não é essa forma né que o conhecimento pro Tolkien não é algo que você tem isso que eu acho muito bonito conhecimento pro Tolkien é algo que você descobre é um acontecimento na hora se a sua obra é só alegoria você pode até ler mais de uma vez mas você mesmo não vai querer ler porque você já dá por sabido já dá por óbvio você já dá por conhecido aquela obra e era isso que o Tolkien ele reclama que ele tem essa essa natureza é de que você tem que entender você tem que descobrir o que está acontecendo na hora e eu acho isso tão impressionante porque de tudo que ele continua pós-morte família publicando vários livros e a gente continua descobrindo várias coisas que realmente aconteceu isso esse amor que ele é a verdade e a liberdade que ele coloca dentro da sua obra que não só amor de Lúvatar para as suas criações mas do escritor da sua sobrecriação mas para o leitor o leitor também tem direito a essa liberdade e para ele poder apreciar ele tem que viver a obra entender a obra naquele momento ele tem que descobrir alguma coisa naquele momento e eu fico impressionada até por conta de Instagram que você segue tem Instagram do El que ensina a época do Saulo que ele ah é você eu não sabia outra vez eu lembro que eu assisti um vídeo que você explicava uma palavra eu falei nossa mas eu entendi aquilo que eu não estava entendendo então assim cada hora eu vou descobrindo uma coisa nova e que bom que eu descubro uma coisa nova que bom que eu não sou conhecedora e detenho todo o poder do legendário de Tolkien porque eu me surpreendo com isso isso me move isso me ajuda a reconhecer coisas no meu dia a dia e me surpreende na minha vida que bom que essa é a postura diante de uma obra que bom que ele tinha esse zelo com o leitor dele então eu acho que é muito isso uma obra cheia de alegorias é uma obra muito bonita e eu acho que também tem uma questão de maturidade quando você vai evoluindo maturidade de idade mas o que o Tolkien espera é realmente espera bastante porque ele acredita que o leitor tem essa capacidade ele não queria diminuir a obra dele porque não tem capacidade para ler a obra dele não, você tem você chega lá pode demorar eras mas você chega lá falando de eras que hoje é até 29 de setembro e parte todos juntos Galadriel Aaron Gandalf Frodo Bilbo cada um com seu próprio caminho pode levar eras pode levar anos pode levar poucos anos mas você chega lá você chega na verdade eventualmente e isso é bonito e eu acho que é por isso que ele detestava tanto alegoria fora ter que responder tantas pessoas por tanto tempo sobre isso muito bem muito obrigado Rafael Diego Luana obrigado por esse encontro vocês falaram muita coisa coisa muito profunda que eu acho que a gente vai ficar ainda refletindo e mastigando por um tempo com o Diego ainda vou conversar semana que vem lá na feia a gente toma sempre lanche junto aí dá pra pra ficar conversando eu queria só terminar com uma com uma frase do Papa Francisco que gosta e que já citou Tolkien nas suas humilhas e que uma vez disse que na literatura contemporânea Tolkien retrata em Bilbo e Frodo a imagem do homem que é chamado a caminhar que tem o drama da escolha entre o bem e o mal mas é uma luta ao mesmo tempo o homem no caminho tem dentro de si a dimensão da esperança aprofunda-se na esperança então com essa frase queria terminar o nosso encontro agradecendo vocês três mas eu também queria agradecer todo o apoio dado pelo Núcleo Fé e Cultura da Coríntia de Pastoral Universitária da PUC São Paulo na figura do professor Borba por todo o apoio que ele nos deu apoio também da Revista Passos também a todos os voluntários que se envolveram na organização do evento equipe técnica enfim agradecer a cada um de vocês esteja aqui ou acompanhando a gente de maneira online também pela presença e é isso queria então desejar por encerrado agradecendo mais uma vez muito obrigado boa noite até a próxima Obrigada.